A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali está ele! Oh, não! Por favor, não! Ah! Tudo bem. Caminho livre! Ok, vamos para o depósito de água. Tenho de ir ali por cima. Fez alguma coisa? Há uma escada de incêndio, mas não há alcanço. Ok, espera só um pouco. Ok. Quando lá chegares, atira cá para baixo. Vamos lá. O que se passa? Está fechada? Está presa. Sabes, acho que está bloqueada pelo outro lado. Está bem, vou tentar encontrar outro caminho. E soltá-la. Boa ideia. Os anos no circo estão agora a dar jeito. Engraçadinha. Eu posso ser do circo, mas quem está numa jala é estou. Ah! Lembras-te-me aqui em cima? Abre a porta! Para trás! Quase! Tenta agora! Ok! Já estou impressionada. Oh, não! Temos companhia! Eles estão ali à esquerda! Ali para a direita! À esquerda, à direita estão em todo o lado! Ali são eles! Ainda mais a aparecer! Apenhámos-los, eram os últimos! Oh, não! Estes tipos não desistem! Olá! Eu estou de cobertura! Eu estou de cobertura! Estou de trás! Acabou, peraí! Estás morto! Oh! Não me parece! Toma! Usa isto! Muito bem! Ok! Cá vai! Cá vai! Perfeito! Ah! Nada mau! Para o modelo do ano passado! Estava à espera de usar isto! Fiz! Fiz! Chegámos ao depósito! Sim! Conseguimos! Ok! Baixa-te! Então tens um plano B? Eu estou a tratar disso! Ali está ela! O Flina apanhou-a! Duvidas? Não! Ok! Eles estão prestes a partir! Por isso vamos ter de agir rapidamente! Eu vou descer sozinho! Oh, Nate! Espera, espera! Ouve! Tu nunca ouves! Entretanto, tu vais até ali! Para nos arranjares um daqueles lindíssimos... Todo o terreno! Todo o terreno! Tu vais ser a condutora! Eu vou até ali! Agarro na Chloe! E tu apareces logo a seguir! Com o carro para a fuga? Com o carro para a fuga! Ok! Percebi! Percebeste? Eu percebi! Vamos! Estás bem? Ok! Ok! Tenho cuidado! Eu adoro os cerdos combois pela manhã! E não me esquece! Estás bem! Vamos! 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 Você está! Vamos! 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 Ah, vamos para aqui, para ver melhor. Ali está o convóio. Como é que eu vou chegar lá abaixo? Tem de haver uma saída. Talvez consiga pôr isto a andar. Oh não. Não pensei bem nisto! Bom, não é isso. Ah, isso não é o treco, não é o que eu tenho. Atenção! Pode esconder-te! O que é que eu vou sair? 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 Ibiotas! Vou fazer-me perder o comboio! Vá lá! Isso mesmo! Vá lá! Vá lá! Oh, meu Deus! O que vai? Raiz, o comboio partiu. Ah, valei, lai não nega stáss. Para de disparar contra mim! Para de disparar contra mim! Ah, acho que isto já não pode piorar! Merda! Ah, já cá faltava o Parvinho e o Carvalho! O comboio foi-se, a Chloe vai nele, a Helena está desaparecida! Agora, agora são esses dois! Até que enfim! Entra! Desbaixa-te! Vem, vem! Então, tens um plano de C? Sim, acelera! O quê? Vou entrar naquele comboio! Porquê estás louco? Aproxima-te para eu saltar! Eis a resposta à minha pergunta! Vá rápido! Então, como é que pensas tirá-la daquele comboio em alta velocidade? Ainda não pensar nessa parte! Claro que não! Ok, ok, cá vou eu! Agora segura-te! Estamos quase! Vá! Agora! Salta!